Cresce assustadoramente ainda mais o número de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas na nossa capital sergipana. O aumento é de 6% em relação a 2020. Infelizmente, infelizmente, muitas vezes você sabe disso, sabemos, a falta de responsabilidade, o excesso de confiança e a ousadia no trânsito do motociclista acaba provocando acidentes gravíssimos e, consequentemente, impactam, veja você, no atendimento hospitalar, impactam no atendimento hospitalar, além, é claro, da falta de respeito por parte de motoristas com relação aos motociclistas. Motociclista não respeita motorista, motorista não respeita motociclista. É uma verdadeira guerra urbana. Balança aí. João já passou por um acidente de trânsito. Felizmente, a distração trouxe apenas prejuízos materiais. Na época, ele dirigia um carro, atualmente usa moto e redobrou a atenção. Eu trabalho fazendo a região da Barra dos Coqueiros, a Pirambu, né? E o deslocamento, você não está dando um pouquinho de velocidade um pouco mais alto, né? Os veículos, às vezes, passam por caminhões, principalmente, passam próximo e acaba que a gente tem que desviar um pouco para não ocorrer um acidente com a gente, né? Mas sempre ocorre isso. De acordo com a CPTRAN, a Companhia de Policiamento de Trânsito, o número de acidentes está em crescimento em Aracaju. 834 registros foram realizados em 2021. No ano anterior, esse número era 6% menor, 775. E todo esse cenário de crescimento impacta diretamente no funcionamento das unidades hospitalares que têm a responsabilidade de prestar atendimento aos feridos. Os acidentes de trânsito, dentre eles, os acidentes com motocicleta, são um problema e eles se mostram sempre numa crescente. Nos últimos 20 anos, se nós analisarmos os números, vamos observar que existe uma tendência de aumento desses casos e, geralmente, envolvem alta velocidade e, consequentemente, um trauma de alta energia. No UZI, a maior parte dos casos de trauma atendidos está relacionada a quadros considerados mais graves, especialmente quando envolve motociclistas. O nosso perfil do nosso hospital aqui, dentre outros, é prestar o atendimento ao paciente politraumatizado e se destaca, sem dúvida nenhuma, àqueles vítimas de acidente de motocicleta. O perfil das pessoas vítimas desses tipos de traumas são, geralmente, adultos jovens do sexo masculino e que se acidentam na via pública, muitas vezes, por causa de fatores como o não respeito ao limite de velocidade ou o uso inadequado dos equipamentos de proteção individual ou mesmo da associação entre álcool e direção e até a utilização do telefone celular, que muitas vezes distrai a atenção do condutor e facilita, sim, com que ele esteja sujeito a esse infortúnio e acaba se acidentando e tendo, sim, um aumento dessa demanda aqui dentro da unidade hospitalar, consequentemente, demanda mais esforço para o seu tratamento, seja de pessoal, seja de insumos, seja de todo o contexto que envolve o tratamento desse doente. Vale ressaltar que o tratamento desses pacientes, eles não têm o seu término ao eles tiverem a alta do hospital. Muitas vezes, eles permanecem em longos períodos em acompanhamento ambulatorial e não é raro permanecer com alguma deficiência física parcial e permanente.